Olá, meus queridos, estamos aqui no Linn Headwaters, estamos aqui com o Alexandre. E aí, moçada. Vamos mostrar uma coisa curiosa aqui pra você. Alexandre, me ajuda aqui, vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa interessantíssima que a gente encontrou. Está na entrada da trilha, e aí o que acontece? Quando você começa a fazer a trilha, na verdade, tem um monte de informação ali quando você tem que voltar. Eles já estão falando que tem que voltar 8h30, até 8h30 da noite, porque está escuro. Ah, é verdade, está lá na entrada. Aqui, avisa quando que o sol vai se pôr, está vendo? Hoje está 8h30, está vendo? 8h30 da noite. Há três dias atrás, essa placa já estava 9h, então eles já diminuíram um pouco. Você manda fazer um registro, ele fala pra você assinar. O registro é o seguinte. Na hora de você entrar na trilha? Você faz, você assina todo o registro, você faz ele inteiro. Quais são os dados aqui? Você preenche, então, com a data que você entrou, o horário, o seu nome, o telefone, o celular, o veículo que você está. Isso, o telefone aqui. Ah não, aqui é o contato. Quem contactar... Contato de emergência. Contato de emergência. E aí você destaca esse negócio inteiro. Mas só que essa parte de baixo fica pra você. Então tem um número igual, e você joga lá dentro quando você vai pra trilha. Quando você voltar, você volta só com esse pedaço, e aí você joga lá. No final do dia, o camarada que faz o registro aqui, o guarda... Como chama? Guarda belo? Guarda belo. Guarda velha. Ou smoke, coisa assim. Ou, senão, o catatau. Catatau. Ele vai lá, pega isso aqui, e faz o registro, e vê quem está faltando. Se estiver faltando... Se estiver faltando, vai atrás do cara. Agora, dá um trabalho do caramba. Porque olha aqui, ó. Olha a quantidade de papel que tem aqui. Não sei se dá pra ver direito, mas é muito papel. Então, no final, ele vai ter que ver um por um pra confirmar isso, né? Imagino que ele deve ver pelo menos umas três vezes por dia isso aqui, porque se não achar a pessoa, tem que procurar o urso que... O urso que comeu. Tem que abrir a barriga do urso pra ver. Eles dão informações do que levar, né? O que tem que levar, como tem que fazer. Mas eles informam também as trilhas, dificuldade da trilha, altura pra cada trilha. Ele fala a complexidade, quantos quilômetros tem a trilha, quanto tempo você vai demorar pra voltar, ó. Dez horas, ou dez mais algumas horas pra você voltar. Então, eles dão todas as informações. É bem um parque focado pra quem quer fazer trilha, caminhada, dá pra fazer de bike também. E o interessante é que as trilhas são grandes, né? São profissionais aqui, ó. Tem trilhas de dez horas, né? Olha aí. Vinte e um quilômetros, vinte e um, quatorze, oito quilômetros. A mais suave que tem são oito quilômetros. E é só praticamente subida. Nossa senhora, é verdade, olha só. É, então, você vê que essas trilhas desse parque especificamente não é brincadeira não, né? Coisa mais séria. Mas vale a pena. Um dia eu quero me aventurar pra fazer uma delas. Você aventura também? Vamos. Vamos, vamos aí. Vamos aí, a gente mostra aí pra vocês, meus queridos. Sim. Bom, isso. Por enquanto, agora a gente vai fazer trilha com a criançada aqui. Então, é uma trilhinha. Uma micro trilha. Ó, criançada. Estão preparados aí pra trilha? Sim. Muito bom. Explodiu o microfone. Vamos dar uma olhada na trilha, então. Olha só, meus queridos, que coisa estranha que a gente encontrou aqui no meio do caminho. E tem um monte de árvore crescendo no meio dele, né? Olha isso. Vocês viram? Como assim, né? Olha isso, a árvore tá no meio mesmo, ó. Como que a árvore cresceu aí? Não é uma árvore pequenininha, não. Olha o tamanho da árvore. É muito antigo. Mas de quando que era isso? Que tempo? Deve ser quando os primeiros humanos nasceram. Ah, pode ser, né? Primeiro, os macacos se transformaram. E aí, os macacos aí, como é que é? Aí eles deixaram isso aí? Não. Aí eles construíram isso pra eles andarem sem cadeira. Ah. Essa é a teoria, então, deles, que isso era do tempo dos macacos, né? Os primeiros macacos na terra e eles deixaram aí. Então, isso é história. Vocês estão vendo que a gente tá dando uma lição de história aqui. Muito bom. Então, vamos continuar com a trilha aqui. Vocês estão com medo do urso? Como é que é? A gente tá cheirando aqui pra ver se não tem cheiro de urso. Ah, entendi. Observe onde acabamos de chegar aqui. Uma belíssima entrada aqui que dá pro rio. E o rio inteiro, essa trilha contorna esse rio. E o caminho inteiro tem essa paisagem bonita, assim. É muito impressionante. Olha só. Ah, e uma coisa interessante, ó. Tem muitas dessas esculturas espalhadas por aqui. É aquela escultura, né, que é equilibrada. O pessoal faz mesmo. É uma mania que tem aqui, ó. Pra lá, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas tem muitas. Aqui, ó. Pra quem não fala que não tem pernilongo, olha aqui, ó. Ai, ai, ai. Senti a picada, galera. Olha isso. Olha que maldito pernilongo. Agora vocês vão ver a cena da morte, ó. Morreu. Desgraçado morreu com a agulhinha enfiada na pele. Vocês acabaram de ver a cena da picada e depois o assassinato do pernilongo. Vamos lá. Vamos ver. Uh, ui. Ai, quase caí. Quase caí aqui. Foi uma queda feia. Aqui, ó. Mais esculturas aqui, estilo Inuits. Olha aqui, ó. Muitas. Como vocês podem ver aqui, ó. O pessoal gosta mesmo. O pessoal adora. Agora vamos ver a criançada fazendo a escultura. Ui, cheiro. Não deu muito certo, hein. Tem que achar o ponto de equilíbrio, hein. Esse que é o truque. Criançada aqui brincando. Na cachoeira. A água tá muito fria. Sim, só que depois você fica um tempo e começa a se acostumar. Quando você entra, começa a se doer o osso. Depois começa a se acostumar. Olha esse bicho, mamãe. Que bicho? Eu era que viu um bicho estranho. Olha, estranho mesmo. É uma aranha. Olha lá. É uma aranha. É uma aranhinha. É uma das maiores aranhas que eu vi. Uma das maiores aranhas que você já viu na vida. É cada vez mais gelado, né. Vai gelando, né. Olha, pro lado de lá é mais tranquilo. Vamos lá. Tem uma baía ali. Vamos pra lá. Aqui tá meio perigoso. Vamos lá. Quem é esse daqui, Lori? Você gosta dele? Gosta. Então dá beijo nele. Sim. Ai, que gostoso. Você vai pentear ele? Só tem isso aí dentro? Pentei o gatinho. Pentei. Tá bom. Bom, é isso, meus queridos. Gostaram do vídeo? Joinha, adiciona os favoritos, comenta, divulgue, se inscreva no canal. Valeu e beijo no coração. Até a próxima. Tchau. Tchau.